Você provavelmente já ouviu falar em ozonioterapia. Pois bem, esse tipo de tratamento historicamente visto com desconfiança pelos profissionais da saúde, mas com incontáveis depoimentos favoráveis, poderá finalmente ser liberado como terapia complementar. Um projeto de lei do Senado Federal, nesse sentido, foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. Para falar sobre esse tema, a Cidadania recebe a presidente da Associação Brasileira de Ozonioterapia, Maria Emília Gadelha Serra. Seja bem-vinda, Maria Emília. Obrigada, Paulo. Bom, você é médica, originalmente você fez especialização em otorrino e depois abraçou a ozonioterapia e se dedicou à causa. Bom, por quê? Me conta essa trajetória aí. Bem, a história começou porque eu tive um tumor maligno de tireoide com três metástases no meu pescoço quando eu tinha 33 anos. E a partir daí, eu resolvi estudar outras técnicas para tentar entender o processo de adoecimento que eu passei. E estudei homeopatia, medicina chinesa, acabei encontrando a homotoxicologia, que é a base da medicina biológica alemã. E dentro desse guarda-chuva da medicina biológica, existe a ozonioterapia. E conhecendo mais sobre a técnica, fez muito sentido para mim. Resolvi estudar fora. Fiz curso na Alemanha, em Cuba, na Itália. E realmente, as evidências todas mostravam que a técnica funcionava e que existiam benefícios para os pacientes. Bom, eu queria que você falasse qual é o princípio básico da técnica da ozonioterapia. O que é o ozônio e como ele funciona para beneficiar os tecidos e o corpo humano, as partes do corpo humano. Bem, o ozônio em si é uma molécula derivada do oxigênio e que existe na natureza. Todos nós conhecemos a camada de ozônio, que protege o planeta Terra da radiação dos ultravioleta B. E essa molécula é uma molécula altamente oxidante, é o quarto oxidante mais potente do planeta e existe na natureza. E existe no corpo humano também no processo de ativação de anticorpos. Então, por esse motivo, nem é possível você ter, apresentar alergia ao ozônio, né? Não é um efeito colateral, por exemplo, da ozonioterapia a possibilidade de reações alérgicas. Ao contrário, se usa ozonioterapia para regular reações alérgicas excessivas. E, na prática, se consegue praticar ozonioterapia através da produção dessa mistura gasosa oxigênio e ozônio, né? Se precisa ter um aparelho gerador de ozônio medicinal, que é um aparelho relativamente simples, pequeno. Esse aparelho, por descarga elétrica, dá até 15 mil volts de choque no oxigênio e aí reagrupa as moléculas como ozônio e oxigênio. Ou seja, o princípio básico, assim, grosso modo, seria o corpo humano ou as partes afetadas do corpo humano que você quer beneficiar receberiam uma mistura de oxigênio e ozônio na dose ideal para beneficiar, para que esse tecido se recupere. Isso. Bom, aí você falou também de homeopatia antes e de medicina chinesa. Bom, eu queria falar sobre o seguinte. No passado, homeopatia e a acupuntura, medicina tradicional chinesa, nem eram consideradas medicina aqui no Brasil. Depois, com o uso, embora ainda se questionem, a maneira científica de se explicar não seja a mesma da medicina ocidental tradicional, hoje já são formas de terapia aceitas, inclusive inscritas até no Sistema Único de Saúde, acessíveis via Sistema Único de Saúde. Bom, no caso da ozonioterapia, o que faz a gente, bom, desconfiar um pouco é que quando você vê que ela pode servir para praticamente tudo, isso aí, você há de concordar que parece que, bom, uma panaceia geral, alguma coisa você tem que ter. Qual o fundamento científico e se a ozonioterapia segue aquele princípio básico da medicina, que é o nulinóssere, não causar dano à pessoa humana? Já foi experimentado o suficiente para que se chegue a essa conclusão de que não tem dano colateral? Sim. Bem, como é que uma única mistura gasosa, uma molécula, no caso o componente ozônio da mistura oxigênio e ozônio faz o efeito? E por que serve para tantas doenças diferentes? Basicamente porque os três mecanismos principais de ação da ozonioterapia, que é melhorar a oxigenação, regular o sistema imunológico e a parte de dor, né? E o controle de infecções é isso, e melhorar as condições vasculares também, em paralelo com a melhoria da oxigenação, a maioria das doenças tem um ou mais desses componentes associados. Então, uma vez que o ozônio promove essas ações benéficas, em combinação você trata doenças que tenham relação com esses mecanismos, não é? É bem simples. A dificuldade que normalmente nós médicos temos de aceitar alguma coisa que haja simultaneamente em doenças tão diferentes é que o modelo médico brasileiro é muito cartesiano. Então, você tenta achar uma doença, aprende a fazer diagnóstico assim, né? Você diagnostica e depois tenta achar uma cura para aquela situação específica. E cada vez mais a ampliação do conceito de saúde e a medicina que vem se estabelecendo, inclusive nos Estados Unidos, é o conceito de medicina em rede, né? E isso, cada vez mais, vai acontecer a busca por moléculas e substâncias que tenham capacidade de agir em rede e a ozônio, a ozonioterapia justamente age assim. Doutora, duas perguntas. Em que casos a ozonioterapia não está indicada e como você chega ao diagnóstico de que a indicação é de ozonioterapia, somente após tentar a medicina tradicional? Então, só complementando sobre a segurança, né? Que eu acabei não respondendo. Mas tem uma coisa que tem a ver com a outra. Tem, tudo a ver. Bem, a segurança, já existem estudos desde a década de 80, porque a ozonioterapia é uma terapia secular, foi usada na Alemanha. De 1856, né? Isso, desde 1850 para efeito do conhecimento dos mecanismos germicidas, né? Mas em 1980, a sociedade alemã de ozonioterapia fez um estudo retrospectivo com quase 700 profissionais na época e levantou os efeitos colaterais acontecidos em quase 5 milhões e 600 mil terapias. Encontraram apenas 40 casos de efeitos colaterais que foram mínimos e 6 óbitos somente. Para você ter uma ideia, o Vioxx, que foi um anti-inflamatório que existiu no mercado, entre 2000 e 2004, em apenas 4 anos, ele matou 60 mil americanos, né? Somente nos Estados Unidos, fora o resto do mundo. Então, a... É um anti-inflamatório. Um anti-inflamatório inocente, né? Mas isso é óbvio, os medicamentos são necessários. Ninguém está querendo abolir a... Ninguém está querendo suplantar, quer dizer, tem que passar direto para ozonioterapia, né? Claro que não, mas muitas vezes, né, mostrando essa segurança. E na literatura norte-americana, tem um caso de óbito desde 1966. Então, se você somar os 6 da sociedade alemã com mais um, são 7 casos de óbito em mais de 100 anos. Isso garante, tem estudos de genotoxicidade de ação, nenhum efeito colateral sobre a carga genética do indivíduo, isso já está documentado também. Agora, quando não usar ozonioterapia? Sim, existe um teste, né? Uma pessoa que não tem como é o nome da enzima, a pessoa tem que testar, né? G6PD, que é glicose 6-fosfato-deshidrogenase. Quem não possui essa enzima, ou não possui... Deficiência grave. Zero ou é deficiência? Deficiência grave ou zero. Certo. Sim, deficiências leves, você pode usar vias em que você não tenha contato do ozônio com sangue, por exemplo. Então, o exame dessa enzima, a dosagem dessa enzima, é um exame de difícil acesso, é caro? Não, qualquer laboratório faz, ele custa em torno de 30 reais. Esse exame é mandatório que seja feito antes, porque ele causa uma situação, uma doença chamada favismo, né? E quem tem esse diagnóstico realmente não pode se submeter pelo risco de hemólise, mas isso é uma condição que acaba acometendo mais homens do que mulheres. Então, a chance de uma mulher, ainda que não faça o exame, ter algum problema é infinitosamente reduzida, né? Mas sempre, para todos os pacientes, se recomenda mundialmente que se faça o exame da G6PD. É possível dizer que existe um lobby das indústrias farmacêuticas, de alguns grupos dentro da medicina, contra a liberação da ozonioterapia? Eu acredito que é possível dizer sim. Nós tivemos a oportunidade, nesse processo de preparação da audiência pública, de ter conhecimento, em contato com as equipes de assessoria de vários senadores, eles nos relataram a visita de lobistas falando contra a técnica, dizendo que iria aumentar o custo no sistema público de saúde, que é uma técnica não comprovada, tentando depreciar a técnica. Nós tivemos acesso a uma consultoria específica sobre os benefícios potenciais da ozonioterapia no SUS e a informação obtida desse relatório preparado pela doutora Celina Ramalho, que é uma doutora em economia da saúde e professora da Fundação Getúlio Vargas, é exatamente o oposto. O resultado é que, uma vez que a ozonioterapia seja introduzida no sistema público de saúde, a economia pode chegar a 40% dos custos totais do SUS. Só olhando o tema diabetes, existe uma expectativa de que a população de diabéticos quase dobre no Brasil até 2030. Esse aumento da demanda vai gerar aumento proporcional e quase o dobro do custo também em relação aos recursos financeiros. Só essa informação é capaz de quebrar o SUS. Então, quando nós introduzirmos a ozonioterapia, além de possibilitar o atendimento dessa demanda maior, ainda gera uma economia de 18%. Então, esse argumento não existe. Mas essa projeção procede do ponto de vista científico? É possível dizer que a ozonioterapia cura mesmo o diabetes ou reduz os defeitos do diabetes? Não, não que cure. Curar é outro departamento. Mas que pode auxiliar no tratamento do diabetes? Com certeza. Isso é comprovado cientificamente? Sim, sim. Isso está na literatura de ozonioterapia publicada. É só entrar no PubMed e checar. Há efeitos do ozônio medicinal sobre glicemia. Agora, eu entrei na internet e pesquisei lá, há publicações não exatamente depreciando, falando mal da ozonoterapia, mas de maus praticantes da ozonoterapia, sobretudo na Austrália. Houve vários casos lá de práticas que foram negativas que implicavam, inclusive, prejuízo de milhares de dólares para as pessoas. Quer dizer, havia, na verdade, não é, o mal não seria a ozonoterapia, mas uma espécie de charlatanismo. E aí eu chego na próxima pergunta. Existem cursos, ou são necessários cursos, de formação do ozonoterapeuta? Sim. A preocupação desse projeto de lei de autoria do senador Raup foi exatamente colocar a ozonoterapia como um procedimento médico de origem, porque a ozonoterapia nada mais é do que uma técnica de tratamento. É um procedimento de tratamento médico, mas ela deve ser usada dentro de uma janela terapêutica de segurança, que você conheça, bioquímica, fisiologia, os mecanismos de adoecimento e entenda os mecanismos benéficos do ozônio para fazer esse contraponto. Então, é claro que a equipe de saúde multidisciplinar é fundamental, né? O médico não se pretende que o médico faça tudo e nem ocupe o espaço dos outros profissionais. Mas a má prática, ela pode acontecer em qualquer situação. E esses casos na Austrália, alguns casos relatados na internet, eles se associam com pessoas, muitas vezes leigas... E se auto-intitularam terapeutas. Exatamente. Muitas vezes leigas, sem informação adequada na área da saúde e que, às vezes, utilizam equipamentos geradores de ozônio medicinal também de qualidade ruim. Então, nada na vida se tem 100% de segurança em tudo, ainda mais quando você entra com a questão do capital humano. Então, se um profissional é bem formado, tem todo esse background de informação específica na área de saúde consolidada, obviamente, a chance de acontecer qualquer tipo de acidente com zonoterapia é ínfima. Mas o projeto, ele não prevê que a ozônio terapia seja um ato específico, seja especificamente um ato médico. Não somente médicos estarão aptos pela lei, pelo projeto que está lá, a praticar a ozônio terapia, correto? Não, originalmente, a indicação, sim. Porque exatamente é o que eu expliquei. Quem aplica, pode não ser médico. A aplicação, obviamente, existe, porque depende da via de aplicação da ozônio terapia. A ozônio terapia inclui desde a aplicação de água ozonizada numa ferida, que, obviamente, não precisa ser um médico fazendo isso, né? Qualquer profissional, até uma pessoa em casa, até o leigo pode fazer, né? Mas quando você trata de uma intervenção, mas... Estamos falando de procedimentos mais invasivos, em que você manipula fluidos biológicos, você tem que saber a indicação. Então, dentro desse bloco, dessas três categorias de doença, que são os problemas vasculares, as infecções e as situações em que você tem alterações imunológicas ou inflamação aguda ou crônica, né? Tipo, hérnia de disco, dores articulares, que são altamente beneficiadas pelo ozônio. Isso, sim, tem que... é preciso que exista essa figura do médico, porque, obviamente, você não vai ir... Se você tiver um acidente na estrada, você não vai querer ir tiver uma parada cardíaca ou precisar ser entubada ou pegar um acesso venoso numa veia central, você não vai querer que uma pessoa que trabalhe na construção civil faça o procedimento em você. É evidente. Óbvio, né? Então, a mesma coisa. A ozonioterapia é uma técnica que demanda conhecimentos de medicina, como base para o diagnóstico. Quanto tempo dura o curso de formação ou de capacitação de um ozonioterapeuta? Na verdade, o curso, até o momento, como a técnica era considerada somente experimental para fins de pesquisa, desde o início, né? A ozonioterapia foi introduzida no Brasil em 1975. A nossa Associação Brasileira de Ozonioterapia iniciou suas atividades em 2006. Desde a fundação, nós sempre oferecemos dois cursos anuais de formação, né? Informação, aliás. Informação. Quem pode se inscrever para participar? Só profissionais da área da saúde? Sim, médicos, existem três blocos, o bloco médico e associados, os veterinários e os dentistas. A ozonioterapia no Brasil já está regulamentada para odontologia desde dezembro de 2015. Na veterinária, tem iniciativas para regulamentação, mas os animais, de tanto de pequeno quanto grande porte, já utilizam ozonioterapia há muitas décadas no Brasil e os veterinários têm uns resultados muito bonitos. E na área médica, na área humana, são médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, biomédicos, fisioterapeutas, farmacêuticos, cada um dentro da sua competência, usando a ozonioterapia. Existe um curso padrão ou para cada tipo de tratamento da ozonioterapia há uma duração específica de curso? Na verdade, em função dessa condição experimental, esse curso informativo apenas, que dura três dias, ele busca reunir a informação global, né? Então, agora, com esse processo de regulamentação acontecendo, obviamente, vai existir a demanda de cursos mais específicos com treinamento prático, com retirada de dúvidas, com capacitação da equipe de saúde. Então, teremos um novo cenário dentro da ozonioterapia brasileira. Mas esse curso de três dias que a Associação Brasileira de Ozonioterapia oferece, ele é um curso amplo, que fornece uma ideia geral sobre a ozonioterapia como um todo e as atividades da ozonioterapia no resto do mundo, dos países de referência. E as pessoas, em geral, que fazem o curso gostam bastante. Bom, a senhora deu suporte à redação do projeto que foi aprovado aqui na Comissão de Assuntos Sociais e que deverá ir ao plenário do Senado, caso não tenha alteração, será encaminhado para a Câmara dos Deputados. Qual a expectativa que a senhora tem, que os ozonioterapeutas têm, de que esse projeto consiga seguir sem que por aí surja alguma força de um lobby contrário? Bem, nós confiamos no bom senso dos senadores e esperamos que aconteça da forma mais tranquila possível, porque o objetivo é o benefício da população, tanto do ponto de vista de melhora clínica, as pessoas nitidamente são beneficiadas em várias áreas, que são áreas chaves em questão de problemas de saúde pública mesmo no Brasil, dor crônica, por exemplo, e também do ponto de vista financeiro, de viabilização melhor dos recursos públicos do SUS. Então, nós acreditamos que, esperamos que os nossos senadores tenham, sejam, assim, tenham um bom senso no sentido de avaliar qualquer tipo de contraponto a um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade. Agora, o projeto, eu preciso fazer uma ressalva, ele aprova a ozonioterapia como terapia complementar. Qual o significado disso? É, nós entendemos terapia complementar como uma técnica que você utiliza em associação às terapias convencionais. Então, a ozonioterapia não pretende substituir, nem extinguir nada. Na verdade, por exemplo, se você tem câncer e você está fazendo seu tratamento de químio e radioterapia, por exemplo, e você vai receber ozonioterapia em conjunto, você terá muito menos efeitos colaterais. As suas células normais, que também são agredidas pelos tratamentos convencionais, elas vão ter capacidade de se recuperar mais rapidamente. Como corrige a baixa de oxigenação, o ozônio é uma técnica que oferece melhor oxigenação nos tecidos, o efeito tanto da químio como da radioterapia podem ser otimizados. Então, nós estamos falando de um tratamento conjunto, sinérgico, para melhorar os resultados do paciente. Não existe competição entre as técnicas. Obviamente, se, por exemplo, o paciente apresenta uma infecção e ele precisa tomar um mês de antibiótico endovenoso, a ozonioterapia, pelo efeito de melhorar a imunidade e melhorar a oxigenação, ter o efeito germicida sobre as bactérias, no caso de uso tópico, vai ajudar que essa duração do tratamento seja menor. Então, automaticamente, a pessoa fica menos exposta a um tempo prolongado de antibiótico, ela tem tendência a ter menos tempo de internação, menos tendência a fazer complicações, menos necessidade de cirurgias, então é completamente benéfico, não tem nenhum, não consigo entender isso. Mas a pessoa deve ter o cuidado de ser antes encaminhada por um médico para o ozonoterapeuta. E aí, uma última pergunta que eu peço que a resposta seja bastante breve. Como identificar o ozonoterapeuta responsável e com boa formação teórica? Através do médico? A ideia é que o próprio médico seja o ozonoterapeuta. Qualquer médico clínico, de qualquer especialidade, ele pode fazer uma formação em ozonoterapia. A ideia é que não necessariamente a ozonoterapia vai se tornar uma especialidade médica. É uma ferramenta a mais, como você usa, você pode aprender a usar um equipamento de ultrassom, você vai aprender a fazer a técnica do ozonoterapeuta, a indicar e praticar. Só isso. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Muito obrigado, eu que agradeço. Vamos torcer para que o projeto siga em frente. Seguirá. Mande suas críticas e sugestões para nós. O WhatsApp é 61999661616. Se preferir telefonar, ligue para 0800-612211 e telefone do Alô Senado. Agora, se quiser ver de novo ou baixar qualquer um de nossos programas, acesse senado.leg.br.tv. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. Legenda Adriana Zanotto